Olá, meu nome é Vanessa Curti e eu vou ler um trecho da minha peça, O Diálogo Final, publicada pela Giostre Editora. A imprensa, é, para fazer uma matéria de divulgação da estreia. Eles disseram que viriam, mas atrasaram tanto que eu não contava mais com essa. Calma, calma, abram logo essa merda. Desculpem a demora, é que estávamos muito concentrados com o ensaio e nem percebemos que tinha alguém batendo. Estamos a todo vapor. Bem, então vamos começar? Vocês querem um café? Foi passado agora mesmo? Não? Então está bem. Não é uma peça só sobre relacionamentos, é muito mais do que isso, é comovente. É sobre duas pessoas que se amam, mas tem uma dificuldade enorme para viver esse amor, porque eles não se compreendem. Nisso entram os outros personagens, que reforçam o discurso parcial dos dois, porque só conhecem um lado da história. É fantástico. É o que acontece na vida das pessoas. O final? Bem, é o diálogo final dos monólogos de nós. É isso. É essa a questão. Vamos deixar ela em aberto. É que por hora eu não quero falar demais. É isso. 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 É isso.